E aí, seu menino, tudo bom, seu menino? Espero que esteja tudo bem contigo, seu menino, entendeu? Tá vendo que não tem nenhum efeito sonoro? Já reparou que também não tem nenhuma trilha? Seu menino, eu vim fazer um aviso aqui, eu acho que você deve estar esperando uma mensagem alegre. Você deve estar esperando aqui uma daquelas piadas, né? Uma daquelas tiradas. Sabe, seu menino, esse personagem, ele foi criado em Porto Velho, Rondônia. E esse personagem aqui foi criado com a intenção de alegrar você que está do outro lado. É muito difícil o que eu vou falar agora, seu menino, porque eu ainda estou com as pernas na bomba, entendeu? Eu estou ainda com o coração aflito, seu menino, entendeu? E para ser mais sincero, eu não sei nem como eu estou conseguindo gravar esse vídeo, seu menino. Mas esse vídeo é muito sério. Acho, não, eu tenho certeza. É um dos vídeos mais sérios que eu gravei na minha vida, mesmo com a fantasia. Sabe aqui no fundo, essa câmera? Essa câmera aqui, seu menino, ó, é uma Canon T3i. Quem tem de filmagem e foto deve entender que é uma câmera boa. Eu comecei com uma Nikon e aí depois eu passei para a T3i. Foi com essa câmera aqui, seu menino, que eu ajudei muita gente. Foi com essa câmera aqui que as pessoas, quando precisavam da ajuda do Vai Lá Sabido, a gente ajudou gente demais. Com essa câmera aí, que a gente começou uma coisa que ninguém acreditava, né? É um personagem estranho, né? Sorriso, né? Esse personagem leva até hoje alegria, né? Para todo mundo que está do outro lado. A gente ajudou tanta gente que eu estava preparando uma matéria para ir ao ar ontem. E eu estava finalizando a matéria, que é a matéria do Dia das Crianças, né? Foi muito legal, a gente ajudou. Foi bastante criança. Quase 500 crianças a gente ajudou. Foi muito legal. O Vai Lá Sabido está com 7 anos. São 7 anos de luta, de batalha que a gente faz esse programa com conteúdo que você que está em casa, você pode mostrar para o teu filho, pode mostrar para o vizinho, porque não tem palavrão. Eu sempre falo isso. Não tem nudez. A dificuldade não era só por causa do conteúdo, né? Porque o sucesso, pela questão do Narranda Senna, né? O Narranda Senna é um quadro que estourou a nível mundo. Tinha umas tretas muito loucas e tal. E aí era uma narração. Aí colocavam umas músicas super bacanas, umas músicas que rolavam no ló. As músicas bregas. E esse foi o sucesso do Narranda Senna e esse também foi o sucesso do Vai Lá Sabido, né? É muito difícil eu gravar esse vídeo para você, para você poder entender aonde eu quero chegar com tudo isso. Com o passar do tempo, as coisas foram mudando, né? O YouTube foi criando novas regras, o Facebook foi criando novas regras, as músicas bregas e as músicas que tocavam no Norte, elas foram sendo bloqueadas. Os vídeos de treta que você gosta, que a gente fazia aquele vídeo ali ficar engraçado para fazer as pessoas sorrir. Mas aí foi dificultando cada vez mais. O YouTube e o Facebook foram bloqueando. Chamado diretrizes da comunidade. Essas diretrizes da comunidade, quem estava do outro lado não entendia. A gente chegou a ficar dois meses sem postar um Narranda Senna. E começou a demorar mais a postar um Narranda Senna. Começamos a postar tipo uma vídeo cacetada, né? Mudou o formato, porque a partir do momento que a gente começou a ser criador de conteúdo, as cobranças do YouTube foram maiores, né? A gente não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Eu senti, assim, uma tristeza porque outros canais que chamavam palavrões para você, para o seu filho, canais que xingavam, xingavam mesmo descancaradamente. O cara fazia sucesso, estava em todos os canais de TV, os caras estavam em tudo que era lugar. E o conteúdo pobre que a gente tinha era um conteúdo assim, tentando fazer algo sadio, né? É muito difícil porque o brasileiro adotou o palavrão na vida do palavreado dele. O vocabulário do brasileiro é o palavrão. E a gente fazia um conteúdo sem palavras chulas, sem nudez, sem pornografia, sem baixaria, né? Eu até entendo que tinha algumas cenas do Narranda Senna que eu acho que realmente, né? Afinal de contas, era treta, né? Foram sete anos de trabalho que ontem, 31 de outubro de 2019, a gente já estava com bloqueios no canal. A gente já estava com o famoso dois strike. Pra você que não conhece o que é o strike, o strike é onde bloqueia o canal do ser humano, né? Onde você fere as diretrizes da comunidade. Então essa comunidade do YouTube, que se você entrar no YouTube, você vai ver que tem vários vídeos aí, que eu acho absurdo. E a gente tentava poudar pra não cometer os mesmos erros, né? Eu não estou aqui pra falar e criticar o trabalho dos demais, mas tem algumas coisas que eu acho que... Uns clipes imorais, onde as mulheres colocavam as suas vestes seminuas, clipes, onde continham, assim, um conteúdo que o seu filho assistia, você assistia, enquanto nós tentávamos privar esse tipo de conteúdo, né? Nessa privação de conteúdo, ontem, 31 de outubro de 2019, a Didi estava promovendo o sorteio de comemoração, né? Dos 2 milhões, 22 milhões de seguidores. Nessa comemoração, o sorteio ia acontecer 16 horas, horário de Rondônia. E antes do sorteio acontecer, a gente acabou tendo o terceiro strike, onde a gente acabou perdendo o canal do YouTube, né? Agora é começar de novo o trabalho de 7 anos. Você deve estar falando que é isso, leva outra cabeça, bola pra frente. Não tá fácil. Na Randa Sena, o canal do Vai Lá Sabido, que esse humor diferenciado a gente fazia com muito gosto, com muito amor. Muita gente até não entendia que a gente colocava outros conteúdos, porque o YouTube, o Facebook, ele barrava muitas coisas, né? Tinha gente que criticava, agora os caras estão ricos, não postam mais vídeos, mas não sabiam o que acontecia, porque a grama sempre é mais verde do que tal do vizinho. Eu tive o AVC e metade do meu corpo paralisou. O braço paralisou, a perna paralisou, o queixo ficou torto. Foi muito difícil, porque eu como compositor, como cantor, quem conhece a minha história, eu cantava, contava piadas e tudo mais por aí, tava sorridente. Eu viajei pra Europa, eu conheci a Europa inteira. Eu andei em muitos lugares que muitos brasileiros nem cantaram. Eu estive lá. Então foi um vai lá sabido que salvou a minha vida. E aí quando eu estava ali com o braço paralisado, a perna paralisada, acabei criando o da Randa Sena. O Kézia tava filmando ali, eu queria que ela se segurasse, porque ela tava chorando ali, pra não tremer tanta câmera. Eu não tô fazendo cena, seu menino. Mas foi uma justiça muito grande o que aconteceu com o trabalho sofrido que a gente teve. A gente recebe de muitos e-mails todo dia, e muitos e-mails que a gente recebia, você pode ter visto ali no comentário. Eu tô doente, eu tô com isso e aquilo, narrando a cena, esse canal salvou, fazia eu sorrir, não sei o quê. Mas acabou, seu menino. Acabou? A gente comemorando dois milhões, e rapidamente a alegria de pobre dura pouco, né? Tem que rir, porque nós temos um Deus maior. Eu ajudei muita gente, eu ajudei você que tá aí do outro lado a sorrir. Então hoje, eu venho aqui mostrar esse vídeo pra você, pedir, agora eu que vim pedir a tua ajuda. Ajuda a gente a continuar, seu menino, que a gente... Vai ser muito difícil. E se não for a sua ajuda, eu acho que esse personagem não vai existir mais. Porque a nossa renda, praticamente, era do YouTube. Então se você gosta desse personagem, ajuda a gente, por quê? Acabou, seu menino. Acabou. Galera do Facebook, aí, ó. Obrigado, aí a gente tá aqui, mas a gente tem muito conteúdo, tem muita matéria pra postar, cara. A gente tem um bocado de material, e a gente tinha cuidado pra não postar na randaceira por causa disso, por causa dessa ignorância que a gente não podia postar, mas os outros postavam cada atrocidade pra acontecer isso. Talvez se eu tivesse feito, como muitos humoristas, chamar palavrão, xingar, talvez, como muitos me recomendaram a fazer um show de stand-up e xingar, chamar tudo que é palavrão, como muitos humoristas fazem. Acho que é por isso que nunca a gente chegou em rede nacional, porque a gente não faz esse tipo de coisa, porque a gente preserva a família, porque a gente preserva você que tá aí do outro lado. Eu assisto o Chaves desde a minha vida toda, e eu sempre gostei do Chaves por causa disso, porque não tem palavrão, porque eu acho, é as mesmas piadas que eu vi há 30 anos atrás, e eu sempre acabo sorrindo das mesmas piadas, e era isso que a gente tentava fazer, um conteúdo voltado pra você sorrir, seu menino. Mas acabou. Nós temos aí o material ainda pra uns 15, 20 dias ainda já gravado, e vamos continuar colocando aí no YouTube o novo canal, a gente vai continuar postando aqui no Facebook, tá? Sexta-feira que vem eu vou continuar, eu vou colocar de novo mais um Narrando a Cena, colocar o novo link do canal, vai estar aqui embaixo, pra mim é difícil, por causa da minha saúde, seu menino. Eu já não consigo fazer muita coisa. Dá um cansaço muito grande, eu sinto um cansaço, umas dores de cabeça horrível. Eu tô aqui só pela graça mesmo de Deus. Eu tô pedindo pra você que tá aí do outro lado, se inscreve, seu menino, vamos começar de novo. Vamos começar de novo, entendeu? Deixa esse personagem morrer, não, porque como nada pra Deus é impossível, a gente vai aí, né? Afinal de contas, tá aí, a gente ganhou, isso aqui não foi à toa. Um milhão, depois de um milhão a gente ganhou dois bilhões, a gente não ganhou, não foi à toa não, seu menino. Começou aí, ó. Pra finalizar, eu queria só explicar pra vocês o motivo dos strikes, né? Os strikes vieram de vídeos antigos, primeiros vídeos, né, que a gente postava do Narrando a Cena. Então, todos os vídeos do Narrando a Cena, o YouTube entendia que feria as diretrizes da comunidade, né? Vídeos que estão livremente na plataforma do YouTube. Estão sem restrição, estão com monetização. E os que não estão com monetização, estão lá. Então, todos os vídeos estão na plataforma do YouTube. Estão na plataforma do Facebook. E a forma engraçada, sem palavrão, acabou dando isso aí, seu menino. A gente vai começar de novo, seu menino. Vai começar com você, que vai ser o primeiro seguidor. Você vai espalhar pro seu amigo, que vai ser o segundo seguidor. Vai chamar o teu irmão, a tua irmã, e vai ser o terceiro seguidor. Vai chamar o vizinho lá, vai ser o quarto seguidor. E a gente vai lá, entendeu? Eu espero ter forças, eu espero ter saúde. Eu só peço pra Deus saúde pra eu poder fazer isso, continuar na internet. A gente não tá na TV, a gente não tá em lugar algum. A gente não vai pra programa nenhum, porque a gente não chama palavrão. Entendeu? É muito simples. Mas eu tenho um Deus poderoso, um Deus que é tudo. Um Deus que sabe o que faz. Eu venci muitas barreiras. Eu sobrevivi a vários acidentes como artista. Eu desisti de cantar e me dediquei a fazer as pessoas sorrirem, a ajudar as pessoas. E eu tô aqui porque Deus tem uma missão pra mim. Se inscreve aí, seu amigo. Dá o joinha. Só peço só pra segunda-feira a gente colocar material novo pra gente poder respirar. Eu não sei se você sabe, mas quem edita todas as matérias, quem edita tudo sou eu. Então eu preciso estar de bem psicologicamente, bem fisicamente. Olha as condições, seu amigo. Joga aí. Tô aqui que eu tô de chinela. Tô de bermuda aí. Porque se eu ficar editando de calça, ele prende a corrente sanguínea, aí a perna começa a inchar, a dor de cabeça começa a aumentar. Então segunda-feira a gente começa tudo de novo, seu menino. Obrigado. Obrigado mesmo. Eu sou brasileiro, seu menino. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho do Criador. E eu queria falar pra você que tá do outro lado. Dessa vez eu venho por mim. Eu venho por você. Eu venho por nós. O programa vai lá, sabido, seu menino. É isso. Não desiste. Começa de novo. Luta. Por que que é sabido, seu menino? Assiste qualquer coisa. Tamo junto, seu menino. Tchau.